Legendas por Sérgio Kay 500 Legendas por Sônia Rubertí Legendas por Sérgio INTERALLIP Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, meus amigos, nesse dia 24 do mês de dezembro, véspera de Natal, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Muita luz, luz e paz ao seu coração, à sua vida, todas as energias positivas desse mundo para o seu coração, para a sua família, é o que eu mais desejo. Meus amigos, quando a gente pensa em Natal, nós pensamos em diversos sentimentos que vêm à tona. Eu não sei vocês, eu penso nesse sentimento de renovação profundo que a fé cristã nos proporciona. Eu nos convidando a refletir sobre a presença de Jesus entre nós e o que isso significa. Ontem, eu tive o nosso Evangelho periódico no Lar na Família, e aí eu fui ler, depois de algum tempo, para a minha família, a passagem em que o anjo Gabriel aparece no templo, a Zacarias, pai de João Batista, exatamente para anunciar a vinda do precursor. Naquele momento, Zacarias, que era um dos responsáveis por limpar o templo, ele estava lá acendendo o incenso e a multidão esperava do lado de fora. Quando o anjo aparece, ele fala, olha, Zacarias, a tua esposa vai conceber um filho, e você vai dar o nome a ele de João, e ele vai ser muito grande aos olhos dos homens. Ele ficou surpreso, falou, minha esposa é estéreo, já é muito velha, como isso vai acontecer? E aí o resto é história, né? Então, o anjo faz com que ele fique mudo, porque ele duvidou, e, consequentemente, Isabel fica grávida, e seis meses depois, o mesmo anjo vai até Maria, de fazer o anúncio da vinda de Jesus. E é assim que começa a narrativa, por exemplo, do Evangelho de Lucas, e é assim que começa a história mais contada e conhecida de todos os tempos, o nascimento de Jesus. Bem, a gente pode abordar, meus amigos, esse nascimento do Cristo, que é a simbologia do Natal, de vários ângulos, mas o ângulo que hoje eu gostaria de compartilhar com você é exatamente o ângulo do planejamento espiritual. Vocês já notaram como tudo foi meticulosamente organizado? Mesmo que a gente não entenda de história direito, você vai perceber que a presença dos reis magos, a estrela de Davi, a conjunção estelar que aconteceu alguns anos antes, exatamente a princípio, propondo, segundo os astrônomos modernos, a data exata do nascimento de Jesus, no qual essa conjunção estelar fez com que esse grande brilho no céu se tornasse a referência que os reis magos seguiram até chegar a Jesus. Então, nós vamos encontrar um planejamento no mundo maior. Gente, nada acontece por acaso. Veja que a vinda de Jesus à Terra foi prevista pelos profetas, que nada mais eram do que médiuns, né? Séculos e séculos antes de Jesus vir até nós. Então, observe que todo o planejamento que é importante do mundo espiritual, naturalmente, ele acontece de maneira profunda e ele jamais fere o princípio do tempo certo de cada coisa. O que eu quero dizer com isso? O mundo maior planeja os acontecimentos que vão ocorrer na nossa existência, no planeta, em todos os lugares. E no tempo certo, cada coisa tem o seu devido lugar e naturalmente tem o seu devido espaço. Então, meus amigos, traga isso também para a sua vida. Se Jesus, que era Jesus, a grandeza que tinha, naturalmente precisava de um planejamento para vir à Terra, para viver suas experiências e para se despedir daqui, por que eu e você não precisamos de um? Já pensou nisso? Por que você acha que a sua existência, por exemplo, é jogada ao léu? Muitas pessoas não pensam nisso. Muitas pessoas sequer se dão conta que estão ligadas a um plano espiritual superior, que nós temos amigos espirituais que nos observam à distância, que acompanham a nossa evolução aqui na Terra, que durante o sono conversam conosco, que nos lembram dos compromissos assumidos. Muitas pessoas não se dão conta que nunca estão solitárias nas suas dificuldades mais profundas. Muitas pessoas se esquecem de que Deus nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Por isso, meus amigos, esse Natal eu queria te convidar com todo o carinho a rememorar, a reviver essa presença de Deus entre nós, também através do planejamento. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você for ativo, se você for uma pessoa consciente de tudo aquilo que você pode realizar e concretizar, com absoluta certeza você vai alcançar os seus objetivos. Agora, o mais importante de tudo isso é o tamanho da nossa fé. Sabe por quê? Porque muitas vezes você não vai se lembrar conscientemente do planejamento feito. Muitas vezes você não vai se recordar conscientemente da presença desses amigos durante o sono, por exemplo. Então, a gente precisa ter a fé. A fé de que eles nos protegem, a fé de que a gente tem um planejamento reencarnatório, sim. A fé de que nós temos livre-arbítrio para mudar muitas coisas, se algumas a gente não muda, mas muitas outras a gente pode mudar. A fé de que nós podemos renascer todos os dias. Infelizmente, muitas pessoas ainda precisam de um Natal por ano, né? Para serem educadas, generosas, fazer visitas para famílias carentes. Certamente vai chegar o momento que a gente não vai precisar mais desse Natal. Sabe por quê? Porque todo dia vai ser Natal. Todos os meses, simbolicamente, nós vamos viver o Natal. Por quê? Porque estaremos fazendo as escolhas corretas da nossa vida. Não é a nossa maneira de viver, de enxergar, de compartilhar o que é bom, o que é belo, de agradecer. Mas até lá, eu desejo que você, sua família, que o mundo todo, seja cristão ou não, possam aproveitar esse momento especial e lembrar de que Deus está entre nós. Que, naturalmente, nenhum de nós está abandonado à própria sorte. Lembre-se disso, da próxima vez de se queixar e de acreditar que Deus não enxerga você. Que Deus te ilumine e te abençoe muito. Não é verdade? Que você tenha um Natal abençoadíssimo e muito, e muito feliz. Gente, dando tudo certo, quando for mais tarde, né? Mais tarde, lá para as 10 horas da noite, nós vamos fazer uma live maravilhosa. Essa é a ideia bem espontânea no nosso Instagram, no inst.ricardomelo, para quem estiver lá ao vivo, conectado, falando exatamente sobre o Natal. E, em especial, conversando com aqueles que se sentem solitários na data do Natal, que se sentem tristes por causa do Natal. Então, hoje à noite, nós vamos fazer uma palestra especial, em torno das 10 da noite, para vocês lá no Instagram. Vocês estão todos convidados, com todo o nosso carinho, para nós fazermos uma prece juntos, não é? E nos sentiremos conectados nesse momento profundo para todos nós. Está certo? E, antes de nós finalizarmos, deixa eu só realçar aqui. Estou feliz, viu? Hoje, nós continuamos com a reabertura da oportunidade de você se inscrever para o nosso congresso online. Lembra? Promessa é dívida. Ontem, nós reabrimos o nosso carrinho, né? Que é a forma que a gente utiliza para denominar a abertura das inscrições. Para quem quiser, novamente, se inscrever no congresso online, as pessoas que perderam a chance, um monte de gente se inscreveu. Graças a Deus, desde as primeiras horas do dia, né? Meia-noite, meia-noite, 10, já tinha gente se inscrevendo, aguardando, clicando no link. E está valendo, viu? Hoje, durante o dia todo, você ainda pode se inscrever para o congresso online e amanhã também. Então, aproveita a oportunidade, divulga para os seus amigos, dê de presente de Natal, para a sua família. Se dê de presente de Natal, são 19 palestras, gente, ao todo. 15 palestras do congresso, mais 4 palestras feitas presencialmente de bônus sobre os mais diversos temas ligados ao autoconhecimento. É um dos maiores eventos que aconteceu nesse ano, né? Que está terminando de 2018, em termos de congresso sobre espiritualidade, no mundo que nós temos notícia. Então, olha que bacana. Você pode ter acesso a ele, aí, sem sair de casa, estudando seu celular, do seu computador, e ainda, de quebra, ajudar 10 instituições de caridade. Tá bom? Então, aproveita aí a sua chance. Nós estamos felizes de ter você junto conosco. Que Deus te abençoe, luz e paz a você, a sua família, um feliz Natal para todos vocês hoje à noite. Quem puder estar conosco às 10 horas, vai ser muito bem-vindo. E, no mais, fiquem com Deus, luz e paz, e, lógico, vocês sabem que amanhã a gente está de volta, né? E até breve, meus queridos amigos, até muito, gente, muito breve. E, no mais, fiquem com Deus.